E você podia tentar convencer a Paloma e a sua mãe de que ela só é a vingança de uma mulher abandonada, mas você jogou a filha da sua irmã dentro de uma caçamba, sim? Idite, Idite. Impressões digitais, Félix. Você deixou impressões digitais. Félix. 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 Chega, 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 Chega. Chega! É verdade. Eu joguei aquela ratinha numa caçamba de pichos. Joguei sim. Eu joguei. Eu joguei. Eu estranhei aquele bar, eu achei que você estava morta. Eu achei que você estava morta. Eu fui sentir a sua pulsação. E eu não senti nada. Eu vi aquela briga. Eu falei, é uma herdeira que entrou no meu caminho. Meu pai vai morrer de amor por ela, como sempre morreu de amor por você. Então eu joguei, eu joguei aquela menina numa caçamba. Joguei sim. Eu joguei. E eu jogava de novo. Eu joguei. Eu quero saber a verdade. Eu quero saber a verdade. Eu quero saber a verdade. essa história toda contra o meu menininho. Cala a boca! Cala a boca! Cala a boca! O que essa briga está falando? Cala a boca! Essa mulher está louca! Cala a boca! Meu irmão! Meu irmão! Que eu amei minha vida inteira, como você teve coragem de fazer isso comigo? tão desgraçado! Cala! Cala a boca! Eu nunca gostei de você, papo. Eu não sei a gente. Será? Nunca! Nunca Desde a primeira vez Desde que eu era um menino E o papi e a mami Chegaram dizendo Filho, você vai ter uma irmãzinha Desde então Uma intrusa Uma intrusa Na minha vida, na minha família Que vem pra roubar o meu pai de mim A minha mãe não, minha mãe sempre, sempre do meu lado Sempre, meu filho, sempre Mas meu Deus do céu, o que é isso? O meu pai O meu pai, não Desde que você chegou, ele não tinha mais olhos pra mim, Paloma Ele não queria mais olhar na minha cara Você Me roubou o amor do meu pai O que você tá dizendo? Ela sempre foi a preferida Não venha dizer que não Não venha você dizer que não Sempre foi a preferida Sempre Filha de outra mulher Uma mulher que você devia amar muito Muito E esse amor refletiu na Paloma Agora eu Eu não Até minha mãe Até minha mãe deu amor pra essa bastarda Uma bastarda Uma bastarda Que levou tudo Tudo que era meu O amor do meu pai Tudo, tudo O que é que você tá perguntando? Mesmo quando eu era menino Você se afastou de mim, pai Você tinha trejeitos Ah, mas antes Eu não suportava aqueles trejeitos Trejeitos é um escambau Mesmo depois que eu me casei Porque você quis Com a Edith Mesmo aí eu sentia que tinha alguma coisa errada nessa história Eu achei que com o Jonathan Eu achei que com o nascimento do Jonathan Você ia ter orgulho de mim Porque eu tinha orgulho de mim Eu tive muito orgulho de mim, pai Porque mesmo com os meus trejeitos Mesmo com os meus desejos Os meus impulsos Eu consegui ter um filho Pra satisfazer o meu papi Mas não Não Nem com o Jonathan Nem com o Jonathan Você continuou me desprezando, pai Sempre me desprezou Talvez no fundo Você sempre soube O Jonathan é seu filho Eu tinha as minhas desconfianças Mas nunca pesquisei a fundo Paloma Calma, calma, Paloma Calma, calma Você roubou O amor do meu pai Nem Nem tento um filho Eu consegui a sua aprovação Pá Pá Vâng